É, 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 aí, pelo amor É, eu não tô com o que eu vou antes Eu não posso ser aqui, chute em um bote, chute em um bote, chute em um bote Bota a bola, fora A hora de alcance Não vou ter ajaque, né? Sim, sim Ter foguete, seu, seu, seu A CIDADE NO BRASIL 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 Ohhhhh! Uh, oh! Retiro Acá de solidade Sarai é atendido Fica dentro Defende mim Faça uma coisa Ele ganhou o fichute da mamãe dele O mão é não se pensar, você me curta, você me curta! Você me curta! Peraí no abalhinho! Ahahahahahah! Tocou aqui dentro do meu bilhinho. Aí eu sou de fazer o meu bilhinho. Eu tô compindo. De novo, vai! Já vai cantar eu vou apertar na rua e eu peguei o renaioäll. Vai! Esse bloco! Iê-me! Eu bati com a Secretaria do Miro! Ah! Tem que pegar! Ah! Não! Não! Tem que pegar! Ah! Tenha que pegar! Encourar! o Bibi não consegue fazer nada se você está fazendo outra aqui o Bibi não consegue fazer nada o Bibi não consegue fazer nada Não, 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 não. Basta! Não!